Oi gente, tudo beleza? Então, o Adopt Me atualizou, isso mesmo, o Adopt Me acabou de atualizar, o verão começa aqui, mano, vai ter um minijogo, vai ter uns pets novo, umas coisinhas, e olha só o que eu ganhei de drop, gente, que é isso, gente, eu ganhei 15 pets, mano, eu ganhei 15 pets ali, só, mano do céu, olha o de peixe voador, eu ganhei 15, não, 16 pets, né, ganhei todos os pets da atualização, gente, aí dá pra fazer neon de alguns, né, mano, dá pra fazer um mega ali, gente, bom, agora eu vou tá fazendo o que, cara? Vou tá dando uma olhadinha aqui, né, gente, bem por cima aqui, vou fazer um minigame, se pá, né, e a gente vai tá dando uma olhadinha junto nessa atualização, beleza? Então, cola aqui comigo, gente, bom, agora o que a gente vai tá fazendo aqui, né, já já eu vou tá mostrando uns petszinho pra vocês, primeiro, onde é que tá essa atualização, mano, eu tinha ido pro lado errado, cara, eu tava indo pro lado da piscina, mano, bem louco, aí, tipo, né, mano, é do outro lado, eu vou pegar o filhote de tubarão, que é o Baby Shark, né, gente, quem lembra da musiquinha do Baby Shark, cara, ele é muito bonitinho, né, gente, então eu vou pegar ele, Aí vou fazer o que, cara? Vou dar uma olhada na atualização, gente, né, essa atualização eu achei que ficava aqui na piscina, né, gente, só que não, né, só que não, aí, tipo, cara, cadê a atualização, mano, onde é que tá? Aí eu tive que pegar o navegador, cara, pra ver onde é que tava a atualização ali, porque eu não sabia, mano, aí, já sabendo onde é que é, né, gente, a gente vai dar uma olhadinha ali nessa atualização maravilhosa aí, que chegou hoje no jogo, né, gente, tem muita novidade, muita coisa boa, e me conta aí nos comentários, Cara, você já entrou aqui, mano, se você entrou, você vai gostar muito, tenho certeza que ninguém vai reclamar, porque tá mó legal aqui, cara, mas, basicamente, aqui chegando, olha só, gente, é um espaço bem grande, cara, que legal, gente, aqui eu tô no servidor privado, né, mas no público deve tá bem cheio aqui, né, gente, porque, nossa, ficou um espaço bem legal, olha aí o filhote de tubarão, olha a carinha dele, mano, aqui eu bati um print, cara, bati um printzinho, ele é muito lindo, agora vamos ver o cachorrinho, cachorrinho quente, cara, vamos ver esse aqui, olha só, cara, nossa, gente, ele é muito engraçadinho, Tipo assim, sabe, eu achei ele parecido com um cachorro, que daí a pessoa colocou uma roupinha de hot dog por cima dele, sabe, ficou tipo assim, né, agora vamos ver o cardume, vamos ver o que, gente, olha só o peixe voador aqui, né, nossa, gente, muito top, galera do céu, bastante petzinho, né, eles nunca tinham dado tantos pets antes, né, gente, foi bastante pet aí, mas, basicamente, o que que a gente vai tá fazendo agora, né, mano, vamos bater mais uns printszinho, né, gente, esses printszinho eu coloco lá no YouTube, eu coloco também nas redes sociais, né, Então é muito importante, você que tem redes sociais, sempre estar acompanhando, né, deixando o likezinho, fortalecendo, sou youtuber, não só no YouTube, mas também nas redes sociais, eu fico muito agradecida pra quem faz isso, ok, gente, aí, beleza, vamos fazer o que agora, cara, vamos participar a primeira vez, essa foi minha primeira vez aqui no jogo, né, gente, a primeira vez, vamos ver, será que eu me saí bem, será que eu não me saí muito bem, não sei, eu quero que você me conte nos comentários o que que você achou desse jogo, você achou fácil, você achou difícil, me conta tudinho aí nos comentários, beleza, Gente, vamos ver aqui como que Mazinha Amor vai se sair, gente, vamos ver aqui nesse jet ski, nesse minigame aqui, né, manobras estelares é o nome do minigame, já gostei do nome, é bonito, né, já comecei ruim porque não peguei as estrelas, né, gente, tem que pegar as estrelas, já errei ali a entrada, mano, tá um pouco difícil, mas é só a primeira vez, né, a primeira vez, assim, eu sempre erro, gente, é bem normal, né, bem normal mesmo, ainda tem um jet ski ali que me empurrou pra eu conseguir uma estrela, então, muito obrigado, né, amigo, muito obrigado, vamos ver aqui o que mais, gente, não tô conseguindo pegar, cara, meu Deus, o que que é, não tô conseguindo pegar as estrelinhas, gente, mas faz parte, né, a primeira vez a gente vai só pra brincar, né, gente, pra conhecer e tal, pra brincar, né, depois a gente vai mais sério, né, gente, que é quando a gente já tem aí uma visão do negócio, já foi uma vez, né, agora eu tô indo só pra ver qual que é, gente, aí tá bem, nossa, cara, tá muito louco, não consigo nem fazer o negócio, cara, meu Deus, não peguei estrela, acho que peguei o que? 5 só, hein, meu Deus do céu, mas tá bom, agora eu me tranquei aqui num cantinho, né, gente, mas me deram um jet ski rosa, muito bonitinho, né, mas beleza, vamos aí que ainda tem 3 segundos, mano, será que eu pego mais essa aqui, não, não consegui pegar aquela ali, mas beleza, acabou o jogo e eu não acredito, olha só, consegui 2.250 bola, que tá perfeito, tá bom demais, outro detalhe importante, esse jogo você consegue estar jogando no servidor privado, amém, graças a Deus. Então aí, beleza, dá pra ficar formando bastante bola de praia, né, gente, esse cachorrinho é muito lindo, cara, muito lindo, aí eu vim aqui na lojinha ver as coisas, ver aquele bug ali, né, muito lindo, muito legal, mas aí manter o negócio aqui, gente, né, essas coisinhas compra tudo com as bolas, mano, e eu não sei, eu tinha achado que era com bucks, né, mas na verdade essas coisinhas aqui é tudo com bola de praia que compra, esse aqui eu também ganhei deles, gente, ó, essa moto aquática, eu também ganhei deles aqui, né, gente, então basicamente ela tá aqui, ó, ganhei deles também ali, né, gente, no começo do vídeo eu mostrei pra vocês, e aí basicamente, cara, olha só, gente, se vocês ouviram chorinho, é o Nick que tá chorando aqui do lado, olha só, esse chapéu de tubarão já tava pronto pra comprar, né, gente, não mandei, tinha que ser com bola de praia, mano, então não tem que formar muita bola de praia, né, gente, pra tá comprando essas coisinhas, porque tem muita coisa legal aqui, né, gente, pra gente comprar, nossa, tem muita coisa legal, aí por que que eu peguei o cardume, mano, o cardume das cavalas, cara, que nome é esse, cara, cardume de cavalo, eu peguei o cardumezinho, gente, porque eu vou tá fazendo um neonzinho já nesse vídeo aqui pra tá mostrando pra vocês como é que fica, né, aqui as próximas coisinhas que vão tá chegando, né, gente, tem muita coisa bacana pra chegar, meu Deus do céu, depois a gente vai teorizar em cima disso dos pets que vai vir também, né, depois a gente vai fazer teorias maravilhosas, agora eu tô só dando uma olhadinha aqui, né, gente, então vai ser o primeiro vídeo do dia, depois eu volto com mais conteúdo, peço a vocês que fiquem ligados no canal aí, né, gente, continue apoiando o canal, dá uma força aí, deixa bastante like no vídeo, deixa bastante comentário, beleza, deixa o seu nome do Roblox em bastante comentário aí, aí esse aqui é só o primeiro vídeo, né, gente, agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar o cardume, esse cardume de cavalo, gente, olha aqui, e vamos lá fazer um neonzinho, mas primeiro eu vou jogar aqui, essa aqui é a segunda vez, né, gente, agora vamos aqui, ó, vamos ver agora se Maziamou pega uma estrelinha, já começou bom, começou pegando duas estrelinhas, já tá bem louca agora aqui, eu não sei se era obrigatório passar naquela rampa, eu sei que eu tô pegando as estrelinhas, cara, olha aqui, ó, aí sim, né, galera, aí sim, né, mano, aí tá fazendo bonito, gente, ah, não, cara, eu só fui abrir a boca pra falar que tava bonito, que já ficou feio, né, mas beleza, gente, vamos tentar pegar o maior número de estrelinhas que a gente conseguir, né, vamos ver aí, já peguei seis, mano, meu Deus do céu, já peguei mais que a última vez ali, que foi a primeira, na verdade, né, então essa segunda vez tá sendo bem top, eu tô achando que tá bem melhor, já consegui oito estrelinhas, me conte qual foi, quantas estrelinhas você conseguiu pegar, qual foi o seu máximo aí, se você achou difícil ou fácil o minigame, é, ele fica meio doido assim na água, o gente diz que é muito loucão, mas basicamente, agora eu já achei menos difícil que a primeira vez, gente, já tô indo um pouquinho melhor, já tem doze estrelas, já tá indo um pouquinho melhor que a primeira vez, né, olha ali, gente, nossa, ali, cara, deu um salto muito louco ali, então eu achei que eu tô pegando mais estrelinhas, com certeza, aí, né, mano, eu salto muito louco ali, 15 estrelinhas, será, não, gente, ficou com 14, ou será que chegou a pegar aquela ali, bom, ficou com 14 estrelinhas, mas deu 3.050, cara, então foi top, foi ótimo, né, gente, show de bola aí, agora vou tá fazendo o quê, cara, vou tá fazendo aí o cardume, né, gente, de cavala neon, vamos ver como é que vai ficar, gente, aí, meu Deus do céu, é a primeira vez que já no vídeo da atualização eu já mostro o neon como é que ele fica, que é a primeira vez que você tá vendo isso no canal, já vão pegar uma recompensa louca ali, né, cara, uma caixa, e agora vamos fazer o quê, gente, vamos ver como é que fica esse cardume de cavala neon, olha que lindo que ficou, gente, meu Deus, cara, vamos dar uma poção de montar pra ver em qual deles que eu vou montar, vamos ver, gente, em qual será desses pets aqui que a gente fica montado, gente, vamos ver, vamos ver aqui, cara, em todos, é impossível, acho que deve ser só em um, né, gente, não, acho que na verdade não fica em nenhum, gente, a gente fica meio em cima de todos, assim, né, fica em cima de todos, gente, olha só, fica se equilibrando, na verdade, né, mas ficou muito lindo, e aí, você gostou do cardume neon, gente, eu achei muito bonitinho a cor deles, achei que combinou bastante o verdinho com azul, é um verdinho com roxo, não sei, mas ficou muito bonitinho, então, gente, o vídeo, né, já está se encaminhando para o final, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar bastante comentário pra mim te ver bastante aí no canal, né, a gente ficar bem ativo no canal aí, então, é isso, mano, já estou aqui encerrando, né, olha que bonito, não canso de me admirar, e já vou ver o que que estão dando nesse pet aí nos servidores, já vou fazer os outros neon também, então, vai acompanhando o canal aí, beleza, a gente escreve a beleza nos comentários se você chegou até o finalzinho, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus aí, e até daqui a pouco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho